Bom galera, olha só quem votou pro Critical Opus, né mano, esse jogo é um... Esse jogo marcou minha infância, por isso que eu tô votando pra ele, galera, e como vocês podem tá vendo... Ai caralho, eu votei de iPad, votei de iPad aí, pode crer? Mentira, eu não votei de iPad, galera, essa aqui é a tela esticada do meu celular e bugou meu touch. Ai caralho! Beleza galera, então, queria deixar esse aviso pra vocês, acabei votando aí, esse jogo me... Esse jogo é uma delícia, cara, felizmente tem hack, tem esses bagulhos, mas sim, é um jogo da hora, vale a pena eu votar, sabe? Eu perdi um... o Critical Opus perdeu muito público, eu também perdi muito público de Critical Opus, mas mesmo assim eu vou votar porque muita gente chega... Tubi, vota com o Critical, mano, você parou de jogar, você é um mito, eu não sou mito, mano, eu sou um merda, mas só vai galera. Pera, ó caralho. Esse, eu pinuqueci aqui, cara, nesse... Bom galera, eu tô de tela esticada, mas tá rodando liso, é o que tá valendo por hoje, né mano? Tô rodando de boa galera, sim, tá gravando vários vídeos aí pra vocês agora, beleza? Eu tinha desanimado um pouco com o canal galera, por causa... eu não sei o motivo, mano, mas eu tinha desanimado, beleza? Mas eu voltei sim, mano, voltei, tô de volta. Toba aqui, eu tô de volta, mano, só vai. Hashtag, toba aqui o... o rei do Corpo. Mentira galera, mentira, eu sou um merda. Cadê, cadê os caras? Cadê os caras, mano? Não sei nem jogar de up direito, mano. Aqui, vai vir aqui. Vem, caralho. Olha lá. Eu não sei jogar de tela esticada não, cara. É, cadê os caras, mano? Deixa eu aumentar o volume. Tubi aqui jogando de up é um bizarço, comenta aí. Comenta aí galera. A cara é o Zé Bonita. Oxe, tem um cara aqui embaixo, velho. Nem vi. Quando eu quero gente pra matar, não tem, velho. Não tem. Ô, meu Deus do céu. É, pega esse... Bostinha costa aí. Pega essa... Galera, vocês comentam aí se estão gostando dessa qualidade de vídeo, beleza, mano? Se vocês querem assim, se não querem. Ué! O cara tá bugado. Oxe. What the fuck, mano? What the fuck, mano? Cadê os caras? Morreu? Ai, que cacete. Tá desgraça. Que bala, velho. Cê é louco. Ui! Que dirícia. Dá cara aí, ô Zé Bonita. Ai, caralho. Ainda morri, velho. Ainda morri. Salva aí, crã. Deixa eu pegar a minha cá mesmo. Minha cá tava melhor que essa... Não, 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 não. Não, 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 não. Tem um cara aqui. Se algum clã quiser me colocar, galera. Eu tô entrando em clã, viu? Pode comentar aí. Se tiver um clã da hora, nós entra, viu, pai? Beleza? Tem um cara aqui embaixo. Ué, cadê o cara? Mano, essa sala tá muito paia, velho. Nossa, os caras tão se ruxando aí. Deixa aqui pra mim. Tem que deixar aqui pro paizão, mano. Beleza, galera? Mas é mais ou menos isso o vídeo aí que eu vim trazer pra vocês, beleza? Só pra dizer mesmo que o pai voltou. Deixa eu colocar no outro pra vocês verem como tá rodando de boa. É tragicada também, né? Sei lá, né? Vamos lá. É... O pai voltou. Tamo de volta. Mas só vai, hein, galera? Só vai. Tamo junto. Tamo junto é nóis, hein? Ai, caralho. Não buga não, velho. Dá a cara aí, ô, Zé Bocetinha. Ai, pneu que cê agora. Tá desgraça. Caralho, velho. Muita bala, velho. Olha lá, os caras lá. Aí, o cara aqui. Ai, meu Deus. Bom, galera. É isso, beleza? Espero que cês me recebam como era antes, mano. Porque ontem, antigamente, galera, tinha um carinhão grande pra mim aí no... No Critica Ops. E eu espero que esteja ainda. Beleza? É... E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos ainda que me acompanham de Critica Ops, mano. Vocês são foda, cara. Tamo junto. Beleza? Deixa eu matar mais um. Ai, balita. Que delícia. Beleza, galera? Isso aí. Tamo junto. Falou. É nóis. Falou. Fui. Fui. Fui.